De doce luz e agradável ver o sol Iluminar nossas vidas pressionadas pelas críticas Ainda há racismo nesse país E que adianta a cor se o amor para os dois é igual É igual Amor, amor e justiça São sementes que dependem de nós pra nascer Amor, amor e justiça São sementes que dependem de nós pra nascer Crianças são marginalizadas pela situação Impedidas hoje de sentir seu coração Mas há uma luz que em nós produz uma ação De amor à vida e à justiça De Deus Amor, amor e justiça São sementes que dependem de nós pra nascer Amor, amor e justiça São sementes que dependem de nós pra nascer Amor, amor e justiça São sementes que dependem de nós pra nascer Amor, amor e justiça Amor, amor e justiça